Você já percebeu que cada vez mais cedo é possível encontrar adolescentes procurando academias para prática de musculação, alguns por questões de saúde, só que muita gente vai à procura do corpo perfeito ou a influência de um padrão de beleza, em muitos casos sem o acompanhamento de um profissional. E é aí onde mora o perigo. Buscando melhorar a saúde física e mental, muitos adolescentes estão praticando a musculação em academias. É o caso de Mireia Marques, de apenas 13 anos de idade, que treina há mais de um ano e também pratica jiu-jitsu há sete meses. No caso de que minha saúde mental não estava muito bem, eu tinha problemas de saúde, como colesterol alto e diabetes, e por questões estéticas, que eu não sentia muito bem com minha aparência física. Vi várias pessoas na internet treinando e me motivou isso. Vi várias pessoas indo para a academia, melhorando, vi vários vídeos de várias meninas evoluindo. De acordo com estudos recentes da Organização Mundial de Saúde, 84% dos adolescentes brasileiros de 11 a 17 anos praticam menos exercícios físicos do que o recomendado. A OMS afirma que a prática dos exercícios físicos pode auxiliar no controle e no tratamento de muitas doenças. É comprovado cientificamente que os benefícios do exercício físico auxiliam no controle de doenças cardíacas, diabetes e depressão. Os benefícios são muitos porque vai melhorar o condicionamento físico deles, vai diminuir o estresse também e, além do mais, vai reduzir os níveis de depressão, ansiedade e, dentre outras doenças que estão relacionadas com os indivíduos. Por mais que a musculação promova diversos benefícios para a saúde de adolescentes, é importante alertar para os riscos quando praticadas sem o acompanhamento de um profissional. Dentre muitos cuidados, o treino deve ser adaptado à idade e à fase de desenvolvimento. Pode atrapalhar também no condicionamento físico deles e também pode gerar uma lesão em eles. Então, por isso é importante sempre ter um auxiliar por perto, principalmente por questão da idade deles. Jussara Barroso é fisioterapeuta e já atendeu muitos adolescentes com problemas ou lesões devido à musculação praticada incorretamente. Vários casos. É muito comum isso acontecer, então, principalmente de queixa, bem na transição do final da coluna torácica, o início da coluna lombar, as dores na região da cervical, justamente porque ou pega carga excessiva ou faz o exercício aí sem ser dentro de uma amplitude porque não foi supervisionado. A profissional dá dicas para adolescentes que desejam praticar musculação sem correr riscos. Procura um profissional bem capacitado, bem habilitado para fazer inicialmente uma avaliação e aí sim prescreve os exercícios direcionados.